Partimos do princípio que inovação é a ideia que possa trazer uma melhoria significativa a determinado bem o produto e que possa ser colocada em prática e tenha visibilidade aos olhos do mercado. Já o desenvolvimento social é a evolução dos componentes de uma sociedade e a forma como eles se relacionam. Procuramos absorver bastante conhecimento com a Innovate que pratica inovação aberta já há alguns anos. O próprio Open Innovation Week é um evento que estimula a inovação aberta e esses foram os modelos utilizados como referência para que estabelecesse uma prática até então inédita em nossa Secretaria, possivelmente inédita em âmbito de governo do Estado.